O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem cordinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior que chegou Eu corto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Que a solidão é o meu pior que chegou Eu corto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Porque? Por que? Obrigado.